É, voto consciente neste domingo. Paulo, agora falando sobre o governador afastado aqui de Santa Catarina, Carlos Moisés. São dois processos de impeachment que estão em andamento. Mesmo assim, no meio político, há um sentimento de retorno de Carlos Moisés, é isso? É o que a gente vem ouvindo de um tempo para cá, apesar que os dois processos estão vivos. Estão em andamento, não é verdade? Estão mantidos. Um sentimento entre os deputados. Até falei, eu falei sobre isso, eu acho que ontem, ontem até eu fiz um comentário sobre isso aí. Acreditam que o governador afastado, Carlos Moisés, retorne, ele retorne no início de dezembro agora. Há os que afirmam com convicção que o relatório dos respiradores, ou seja, o segundo processo de impeachment, será arquivado agora. Vai ser arquivado agora. Faltam ainda 19 milhões, hein? 19 milhões ainda não apareceram. E também não se pode desconsiderar que há entre os cinco deputados eleitos, integrantes do Tribunal Especial, no mínimo dois com tendências de absolver o governador. O deputado José Milton Schaeffer é um deles. Na política, os interesses futuros sinalizam algumas atitudes do presente. Por que deixaram colocar deputados com fortes tendências de absolvição do governador, diferente do que ocorreu no primeiro processo? Dá para desconfiar, né? Ter Moisés no governo começa a ser, de repente, mais interessante do que Daniela Reiner, que passou a imprimir uma agenda que era reclamada por entidades e também por políticos. É o oposto. É o oposto. Nesse momento, ela é o oposto de Moisés. Além disso, tem sintonia com Planalto, muito melhor que Moisés em 2022 do que Daniela, uma bolsonarista inconfundível. A cabeça de político visa o poder e, de forma muito antecipada, a reaproximação de Moisés com o deputado Júlio Garcia levantou avaliações no universo partidário. Nos próximos dois anos, o governador, de repente, usufruirá do poder na agronômica, enquanto a gestão será tocada pelo, digamos, novos aliados. E, de repente, em compensação, Moisés terá o apoio para disputar o Senado em 2022, se assim o desejar. Ele já mostrou que tem interesse. Quanto aos respiradores, vale destacar que a acusação sempre foi a de omissão do governador. Tanto que a Polícia Federal não encontrou indícios de crime. Ou seja, crime de responsabilidade não é necessariamente penal. É político, onde revela que o governador não está agindo em defesa dos interesses do Estado. Mas não entrando nesses meandros que conflitaram, inclusive, os votos do primeiro processo, ainda em andamento, começa a se configurar o retorno de Moisés, que está no plano do sentimento, mas não podendo desconsiderar o trabalho firme e positivo até aqui da governadora interina, que em poucos dias, não dá para negar realmente, passou a ser reconhecida. Então, vamos lá.